E agora a coisa mudou em Divinópolis, o SAMU vai receber recursos federais. Antes tinham recursos municipais e do governo do estado, de vez em quando, porque o governo do estado estava atrasando os recursos, mas agora o bolo será dividido. Recursos federais também vão chegar. Beijo aí. E já atendeu a mais de 200 mil chamados em toda a região. Mas só agora o serviço foi habilitado pelo Ministério da Saúde. E com isso, passa a receber recursos do governo federal. O que temos notícia é que a parte do governo federal, pelo menos pelos outros SAMUs, não há atraso. Enquanto que a gente vive numa situação, apesar de todo o esforço da Secretaria de Estado de Saúde, através do secretário Nauta, manter em dia os compromissos do governo do estado conosco, a gente tem tido atrasos recorrentes e isso compromete a sustentabilidade do serviço. Então, com o recurso dos municípios em dia e com o recurso da União em dia, e o estado mesmo que ainda com atraso fazendo o seu pagamento, a gente não tem problema de financiamento do consórcio. De acordo com os responsáveis pelo SAMU, o governo federal vai fazer o repasse de quase 8 milhões de reais por ano. Agora, o serviço entra na fase de qualificação, o que deve render ainda mais recursos. Aferir esses recursos de qualificação significa que, além do serviço que estamos prestando, está de acordo com as portarias exigentes, ele também é um serviço de qualidade e garante eficiência para a nossa população. O que acontece? Na verdade, não aumentou o recurso não, viu gente? É que antes o SAMU precisava de 27 milhões para o seu funcionamento, então o bolo era dividido. E o governo do estado repassava esses 27 milhões. Ou de vez em quando, porque estava tudo atrasado. Então agora o governo federal vai repassar parte desses 27 milhões. O estado terá a obrigação de repassar menos, entendeu? Então não quer dizer que aumentou não, mas pelo menos agora, talvez o SAMU tenha uma garantia de que realmente o dinheiro vai chegar. Que esse dinheiro estará lá para que ele seja utilizado no seu socorro aí. É isso que a gente espera.